Se você ainda não é inscrito no canal da Fórum, aproveite e faça isso. Basta se inscrever, mas não esqueça de apertar o sininho que fica aí em cima, porque assim você recebe as notificações. Siga o canal da Fórum no YouTube. É um prazer estar aqui. Havia feito um debate similar antes, creio, do impeachment. Portanto, uma conjuntura bastante diferente. Daquela que nos encontramos há alguns anos atrás. E seguramente imprevisível. Ninguém poderia imaginar um quadro tão inusitado, tão singular quanto esse que vivemos. Eu vou fazer uma abordagem daquilo que me parece principal e, claro, no debate nós aprofundamos. A primeira observação, óbvia, que é um cenário inédito, um governo de extrema-direita oriundo do voto popular. Com uma consequência óbvia. O Bolsonaro é filho legítimo de um etos nazifascista que privilegia o conflito. O discurso do inimigo é central, é estruturante da persona dele e do projeto político. É a opção pela retórica do inimigo. A retórica do inimigo nós sabemos é o terrorismo, os imigrantes, os suportes corruptos, as feministas, os vermelhos e assim sucessivamente. Ele faz essa opção porque, na verdade, ele representa esse projeto em nível internacional. Quem viu uma entrevista do Steve Bannon no É o País, nesta semana, viu exatamente a manifestação desse etos tradicional das correntes fascistas, e que ele representa no Brasil, e também pela relação orgânica histórica que o próprio Bolsonaro tem com segmentos violentos da política do Rio de Janeiro, como a essas alturas é bastante evidente. Claro que a consequência disto, desse quadro inusitado, de um governo que, de fato, se assume como militante do conflito e do discurso do inimigo, numa sociedade como a brasileira, implica uma consequência, que é a que nós estamos vivenciando, que é o acirramento das contradições, entre tantas contradições, as três principais, as três contradições que me parecem principais, a primeira delas, entre democracia e autoritarismo, essa batalha simbólica em torno do 31 de março é bem elucidativa dessa disputa viva, acesa, que está sendo travada neste momento. Vejam que há um realinhamento, até de um certo segmento jurídico, fazendo recomendações, etc., no sentido de não haver as tais comemorações, e a resposta hoje de vários comandantes militares foi no sentido de comprar o conflito, emitindo um dos convites, inclusive, que eu recebi, fala em Revolução Democrática, de 1964, coisa que há muitos anos não se utilizava tão explicitamente. De fato, portanto, nós temos uma disputa entre um ente democrático, aquilo que nós cumprimos nas últimas décadas, de modo amplo, não só a esquerda política, mas de modo amplo, com segmentos liberais, de modo geral, social-democratas, e essa é a perspectiva autoritária. Aliás, é típica do fascismo, quem lembra de Mussolini, sabe que todos os fascistas extraem uma parte da sua legitimidade na evocação de um passado supostamente glorioso. No caso de Mussolini, a grande Roma. Ele era o dute, quase uma encarnação renovada de um César, com a promessa de retomada da grandeza da Itália. É mais ou menos isto que o bolsonarismo busca fazer. Esse passado supostamente grandioso sendo repaginado. E isso se manifesta de um sem número de iniciativas e de discursos diariamente. Eu gostaria de chamar a atenção só para um aspecto que me parece central. A tentativa de sufocar o movimento sindical brasileiro. Como, desde, talvez, 79, 80, não se tentava de modo tão organizado, com medidas práticas, jurídicas, normativas, de aniquilamento daquilo que foi construído como movimento sindical desde Getúlio Vargas. Não é apenas o novo sindicalismo, dito o novo sindicalismo do ABC. Na verdade, todo o sistema sindical está posto em risco pelas medidas que têm sido tomadas, que são de conhecimento de tudo. A segunda contradição que se assia, evidentemente, é de pobres e ricos. A contradição, uma das contradições fundamentais, isso se traduz, se revela, por exemplo, no debate da reforma da Previdência, em um aspecto principal, que é o núcleo. O núcleo intangível, o núcleo que dá identidade à proposta, que, obviamente, é reforçado por aspectos como o BPC, a aposentadoria rural, etc., mas a face, o caráter da proposta da reforma da Previdência, é a destruição da Previdência Pública por intermédio da introdução do regime de capitalização. Esse é o núcleo reformado e, vejam, este núcleo é intangível, inclusive, para setores que, nesse momento, se descolam desse suposto impacto de governabilidade em torno do Bolsonaro. A carta valiosa, importante, que partidos emitiram ontem no Congresso, fala contra o BPC, fala contra a aposentadoria trabalhadora rural, fala contra a desconstitucionalização, e isso são vitórias, não há dúvida, porém, não toca na questão da capitalização, exatamente porque ela é, de fato, o centro dessa proposta de reforma da Previdência que está em tramitação. E, claro, obviamente, o desemprego galopante, a perda da busca do crescimento econômico como objetivo macroeconômico, a perda de qualquer visão distributiva, ou mesmo de políticas compensatórias. Nós estamos vendo isso do Endor Mais Médicos, o programa de aquisição de alimentos e outras políticas que foram construídas ao longo das últimas décadas sendo solatadas, sendo sabotadas na prática. Além, evidentemente, do fato da reforma tributária, não sei se que é cogitada, uma reforma tributária progressiva, que consiga, de fato, melhorar o perfil tributário do país com justiça fiscal, e isso, obviamente, passa longe. E a terceira contradição, nação e imperialismo, a política externa alinhada, totalmente alinhada e subalterna, vocês vão me perdoar, talvez o Roberto e o Renato possam lembrar, mas eu, que acompanho a política brasileira desde 1980, quando era bem jovenzinho, não lembro de uma política externa tão abertamente subalterna, desde Sarai ou Guerreiro, ministro das Relações Exteriores, do governo Figueiredo. Você não fala, acho que talvez antes. De lá para cá, eu não lembro realmente de algo tão explicitamente... Talvez virar-se Magalhães, né? Porque é bom para os Estados Unidos. É bom para o Brasil. Então, a política externa alinhada, além do sacrifício de valores fundamentais, como soberania energética, ciência e tecnologia, e assim sucessivamente. Bom, em conclusão, o que fazer, que sempre é a clássica questão com a qual eu procuro concluir análise de conjuntura, porque não nos cabe interpretar o mundo, cabe transformá-lo, disse o senhor Bacuda, alguns séculos atrás. Então, nós precisamos sempre colocar a perspectiva do que fazer, de como incidir sobre a conjuntura. Conjuntura, vejam, muito grave, de muita desagregação e de escalada da anomia que vem se estabelecendo e da política brasileira. Praticamente, desde 2013, nós fomos galgando patamares de crise de representação e de anomia. Desde a chamada jornada de junho de 2013, nós vamos aprofundando essa falência do sistema institucional. O último evento foi exatamente o resultado eleitoral de 2018, em que a nova república é implodida, sobraram os escombros que hoje atendem pelo nome de Centrão. O Centrão são os escombros do pacto liberal-democrático que permitiu a transição da ditadura militar para a democracia nos anos 80. Conjuntura, portanto, em mutação, em conjuntura realmente muito desafiadora e perigosa. Eu faço questão de acertuar isto. Bom, sim, nós temos três contradições fundamentais, como incidir nessas três contradições fundamentais? A primeira, obviamente, se há uma controvérsia acesa, viva, em torno de democracia versus autoritarismo, nós temos que, obviamente, incidir sobre essa agenda como uma contradição principal e bancar, ao máximo possível, a agenda do Estado de Direito e da legalidade democrática. Porque, de fato, é nosso adversário, o hétero do Estado policial, que não se manifesta apenas em decisões judiciais. Se manifesta em pesquisas de opinião pública. Quando a sociedade é perguntada sobre as instituições nas quais deposita maior credibilidade, vejam que, invariavelmente, estão as Forças Armadas e a Polícia General em primeiro, segundo e terceiro lugar. Talvez esse seja o principal sintoma daquilo que nós poderíamos chamar de Estado policial. Porque a prática autoritária é sustentada em larga medida pelo apreço e retroalimentada pelo apreço e pela credibilidade da forma como essas instituições atuam. Agenda de Estado de Direito e da legalidade democrática pressupõe Lula livre. É um erro gravíssimo de qualquer segmento de esquerda que secundarize essa política, uma vez que é impossível construir qualquer projeto renovado e governança progressista no Brasil negando o Lula. Pode negá-lo, claro, mas no sentido dialético. Negá-lo para superá-lo. Mas não no sentido negar para dizer que, por exemplo, o Lula foi uma babaquice. Isso, na verdade, é um desserviço ao país. Porque, de fato, nós temos que dialogar com esse elemento virtuoso, que foi assim como foi o varguismo e o jetulismo no que ele trouxe de positivo para o desenvolvimento nacional. É óbvio que a agenda do Lula livre sintetiza essa ideia de que, mesmo que se debate um novo lulismo, nós precisamos do lulismo como base de sustentação de qualquer perspectiva de governança progressista, democrática e popular no Brasil. A agenda está de direito também a denúncia firme das milícias, proteção dos movimentos sociais e aquilo que eu chamei, tomo, obviamente, de blague, de judiciário sem partido. Quer dizer, quer escola sem partido, nós queremos um judiciário sem partido. É um grande passo, assim, para a vida democrática no país. Nós, eu não preciso aqui provar longamente as razões que eu decline isto, decline e use essa categoria porque é quase uma realidade auto-evitente. Em relação à agenda popular, da contradição povão-trapalhador-elite, o povo pobre e classe dominante, não há dúvida que a agenda principal é da reforma previdenciária. É, de fato, o tema principal, mas mais emergencial, porém, no sentido ofensivo, nós temos que trabalhar a ideia da reforma tributária, que é a nossa resposta à crise fiscal. Porque senão nós ficamos numa armadilha retórica, no sentido que a nossa agenda é apenas de reação. Quer dizer, há, de fato, uma crise fiscal. Há uma crise nas contas públicas, por uma série de razões. Na União, nos Estados, no município de crise, é o objetivo. Então nós dissemos, bom, a saída não é pela economia dos supostos de um trilhão, da suposta para a proposta do Paulo Guedes. Muito bem, qual é a saída para a crise fiscal? Qual é o objetivo e concreto que os Estados e a União vivem? Obviamente, não há dúvida de que a reforma tributária ocupa um local insubstituível em relação a isso. E, finalmente, em relação à agenda nacional. Eu não vou aqui disputar o sentido nacionalismo ou a importância centralizada da questão nacional, porque todos nós aqui conhecemos esse debate desde os congressos da gloriosa terceira internacional, na década de 20. Então eu não vou, a essas alturas, historiar o debate até 1935, no sétimo congresso da terceira internacional. Não vou fazer isso. Mas, de fato, há uma questão nacional, não há dúvida, e que nós temos que, sobre ela, incidir. Em primeiro lugar, combater o nacionalismo de uma só nação, que é o que está hoje sendo praticado. Nós somos caudatários do nacionalismo dos Estados Unidos, como nenhuma outra nação no mundo. A Alemanha agora acaba de anunciar medidas de proteção às suas indústrias. Angela Merkel, e não houve nenhum escândalo no mainstream econômico do Brasil. Ninguém acusou a Angela Merkel de ter se convertido ao proscrito credo vermelho. Todo mundo achou razoável as medidas adotadas pela Angela Merkel. Então, retomar o debate à política externa soberana, independente, acho que é uma tarefa fundamental. Pressar o Petrobras, energias renováveis. Universidade de Ciência e Tecnologia é outro bloco de atuação. Proteção das agências do Estado brasileiro, BNDES, Banco do Nordeste, BASA, etc. Novo modelo de crescimento da economia não assentado naquilo que Caio Prado Juiz escreveu há algumas décadas, quanto a nossa dependência do mercado estético como uma marca predominante no ciclo econômico no Brasil, colocado no lugar um debate sobre a importância do mercado interno de massa para alavancar um novo ciclo de crescimento, porque essa é uma perspectiva nacional. Óbvio que isso não elimina, pelo contrário, fortalece os intercâmbios comerciais do Brasil com o resto do mundo. Mas nós temos uma perspectiva, nós temos solo firme para como construir o nosso projeto econômico que não dependa apenas de especulações ou de humores exógenos. Há duas disputas que eu acho que também são importantes nessa agenda nacional, que eu faço questão de mencionar. Uma é que eu chamo de narrativa sobre o Brasil. Nós perdemos um pouco essa disputa nos últimos anos. O vibranatismo se tornou, em larga medida, hegemônico. Essa ideia do brasileiro, do jeitinho, da corrupção, do patrimonialismo, da herança ibérica. É claro que não apresentado deste modo, com esse nível de sofisticação, mas, subjacente a isto, é essa narrativa sobre o Brasil. E nós precisamos, ao contrário, retomar o povo brasileiro e o Darcy Ribeiro, a situação original dos trópicos e toda a construção teórica do Darcy, ousada, atrivida, como ele é. Nós temos uma narrativa nacional, de afirmação da identidade brasileira. É claro que, como toda a identidade nacional, é uma invenção, é uma construção cultural, um construto, não é algo inato. Mas, nessa construção, é claro que há uma disputa simbólica e política, em relação ao qual nós tivemos alguns retrocessos, a meu ver, nos últimos anos. E, finalmente, a última batalha é o pato amarelo. Nós não podemos deixar o bicho voltar. E nós temos que engolir esse pato amarelo, porque é, de fato, um dos principais de serviços à causa nacional. É o pato amarelo. Por uma razão principal, ele é amarelo. Ele significa a apropriação de um dos traços identitários de qualquer projeto nacional, que são as cores do país, por uma perspectiva não nacional. Então, o pato amarelo ocupa um lugar importante nessa agenda nacional. Em conclusão, meus companheiros e companheiras, já dentro dos 15 minutos, o que é que eu acho que isso implica? Primeiro, flexibilidade tática. Isso, às vezes, é um debate terrível. Nós vivemos isso. Não pensando bem agora, nesse começo de ano, por conta das nossas posições na disputa da eleição da mesa da Câmara. Muita incompreensão, às vezes. E nós compreendemos que não é isento de crítica, mas é fora do debate, obviamente. Mas sustentamos com muita convicção a tática que nós adotamos para a atuação do Parlamento. Porque consideramos que cada uma dessas contradições implica arranjos políticos adequados a cada uma dessas batalhas. Porque, senão, você dogmatiza os seus métodos de ação e você comparece na batalha com a arma errada. Então, por isso que você tem que ter flexibilidade tática para adequar a cada terreiro e a cada momento. Isso é o mal de Setung, fazendo a paz com o Shakaichete para enfrentar os japoneses. Então, imagina o tanto que o povo do maior apoio vai dizer não, esse cara que matou a gente agora é nosso aliado contra o Império Rio Japoneses. Então, se ele conseguiu e deu certo, eu acho que é um pouco inspirador nós imaginarmos que algum tipo de flexibilidade tática é necessário no momento em que nós estamos, obviamente, numa defensiva estratégica. ganhamos todas as hashtags e perdemos todas as batalhas reais de 2013 para cá. Então, como as hashtags fazem parte daquilo que o velho Marx dizia no manifesto que tudo que é só desmancha no ar, imagina as hashtags que nem só desmancha no ar. Então, imagina que a gente sobe no ar. E, portanto, não nos servem. Então, nós precisamos ter vitórias reais no mundo material. E não apenas naquilo que, ontologicamente, é feito para desmanchar no ar, que são as hashtags. Nós precisamos ter, portanto, frentes amplas. Frentes amplas. Isso implica dialogar muito fortemente hoje com os segmentos que defendem o Estado de Direito e a legalidade, porque, vejam, isso está em risco. Isso está objetivamente em risco. Porque não sabemos a que ponto vai o desvario de segmentos que hoje governam o país. Então, vejam a conjuntura em que nós estamos. É efetivamente, temos que reconhecer, não como comprovável, mas como plausível, algum tipo de tentativa de ruptura institucional. Isso está objetivamente colocado na nossa frente. E acho que nós não temos o direito, pela experiência histórica trágica que temos, de minimizar esse risco. Porque outros já fizeram isso. Não nos cabe julgá-los. Fizeram, com certeza, ao seu tempo, ao seu modo e com suas razões. Nós não podemos abordar uma conjuntura tão desafiadora com ilusões, que acho que a burguesia nacional vai nos salvar. Porque ela tem faltado ao encontro, seguidas vezes, desde a Aliança Nacional Libertadora de 1935. A gente combina com eles, e essa dita burguesia industrialista, não-rentista, nacionalista, muito rapidamente desiste. E então nós não podemos ancorar a nossa vida nisto. Nós temos que, ao contrário, nós temos que ter a nossa posição, que permita com que, com amplitude, obviamente, nós consigamos sustentar o Estado de Direito, a democracia, como pressuposto para a nossa ação de transformação da realidade social do Brasil. Frentes amplas, portanto, me parecem fundamentais, porém, ancoradas em sua excelência, é o pueblo, o povão, a massa. Se você não tiver até firme no povão, não existe frente ampla. Existe traição, existe perda da perspectiva estratégica. E isso, às vezes, a gente não tem conseguido. E esse é o nosso tesouro, porque você amplia a partir do seu ponto seguro. E qual é o nosso ponto seguro? São as ilusões que, sucessivamente, têm se demonstrado insuficientes? Não. Então, a perspectiva popular, ela não nega a amplitude de alianças. Pelo contrário, ela é pressuposto necessário para a amplitude de alianças. Porque, senão, obviamente, você não consegue cimentar a tal da frente ampla se você não tiver o povão acreditando que nós temos um caminho para que o povo, a população, saia do desespero. Porque, objetivamente, a fila do Anhangabaú significa isso. Significa desespero do povão, da massa trabalhadora, que não enxerga caminho. E nós, conhecemos a história, sabemos o quanto é perigoso, quanto a maioria do povo, empobrecido, espoliado, desempregado, há vários anos, sem ver crescimento econômico, não consegue enxergar nesse mundo político, institucional, nenhum caminho. Nós sabemos no que isso costuma dar. E, normalmente, não é bom. Então, nós temos que, de fato, ter essa capacidade de fazer as disputas e buscar dialogar com o desespero objetivo dos 2 milhões de empregados em São Paulo, dos 15 milhões de empregados fora o trabalho informal e os subempregados no Brasil. E, finalmente, meus companheiros e companheiras, um conceito que eu gosto muito, que vem da minha militância cristã, é preciso ter fé. Meus amigos, a fé move montanhas, acreditem nisso. Se vocês não tiverem fé, não existe perspectiva transformadora. E isso eu procuro dizer... O Lenny chamava isso de condições subjetivas. Mas é claro que ele falava do sujeito coletivo. Mas o Plecão, amigo, cuidou de não livrar da ideia que o sujeito, as condições subjetivas, são apenas coletivas. O Plecão descreve o papel do indivíduo na história para não lembrar que tem o tempero do indivíduo. O Plecão, nesse livro, é sensacional. Diz assim, ah, muito bem, seus processos objetivos, mas se não tiver um ser humano lá para ajudar, gostar dos processos objetivos, não acontece. E, nesta subjetividade, eu acho também que nós temos uma tarefa. Nós temos um desafio. Porque, de fato, essa desorientação é nossa também. O nosso que eu falo assim... Eu não vim disputar legenda partidária ou nada desse tipo. É claro que, por uma série de derrotas que nós tivemos, é normal que haja algum tipo de desorientação. Você pegar a direção da esquerda institucional brasileira de 10 anos atrás e olhar a foto de hoje, praticamente você não vai encontrar nenhum daqueles que estavam na foto há 10 anos atrás. Por uma série de razões. As vezes, às vezes, perecimento físico, às vezes, processos judiciais, às vezes, entre aças, banimentos políticos, essa coisa que voltou no Brasil. E isso fez com que, obviamente, nós tivéssemos, vivamos, nesse momento, um certo instante de perplexidade. E a fé nos salva da perplexidade, porque ela permite que nós reavivamos princípios. E, com isso, nós consigamos ter uma abordagem criativa, imaginativa e ousada. Oousada, que não é irresponsável, mas ousada no sentido de incisiva, contundente, porque a hora precisa, a hora necessita. Porque, de fato, eu tenho 51 anos e espero estar no meio da vida, sendo otimista, ou seja, tendo fé. Embora acredite que é a vida além da morte, mas eu prefiro, por enquanto, essa aqui. E acredito pelo meio. Meus amigos, minhas amigas, eu nunca vi uma cobertura tão difícil quanto essa. Quanto essa que nós estamos vivendo. Porém, esses ingredientes que eu fiz questão de resenhar muito rapidamente, e, claro, que me colocam à disposição para o debate com todos e todas. Muito obrigado. Obrigado.